E o Senhor está tocando vários jovens, você pediu um sinal ao Senhor, se era verdade mesmo que o Senhor estava chamando a você para uma vida de especial consagração, como religioso, talvez até no nosso Instituto Réced como sacerdote, não sei, o Senhor está pedindo que eu proclame isso que Ele está tocando, quando vários jovens que vão responder a esse chamado, e ao mesmo tempo o Senhor está tocando vários pais e várias mães, você é muito feliz do seu filho caminhar na igreja, mas quando começa a possibilidade dele ser um consagrado, dele ser um sacerdote, você já diz isso não Senhor, eu quero te dizer que não existe graça maior para um pai e uma mãe do que ter um filho consagrado, ainda que seja um filho único, ainda que esse filho único seja aquele que o Senhor chame, não existe dom maior, não existe presente maior, porque o seu filho você gerou para que ele leve santidade para o mundo, e um consagrado, um religioso vai espalhar essa santidade e o Senhor talvez esteja pedindo o teu filho, e se isso está doendo no seu coração, lembra hoje de pedir auxílio a Nossa Senhora e a São José e dizer, São José, Virgem Maria, minha mãe, se estão chamando o meu filho, a minha filha, não vou ser eu que vou impedir o plano de Deus, mas eu peço, ó São José e ó Virgem Maria, que estejam comigo, se esse meu filho tiver que seguir o caminho de Deus e precisar, por isso ficar distante de mim, eu peço que os senhores venham ficar ao meu lado, e o Senhor ia acompanhando essa oração e ia dizendo, por meio de Nossa Senhora e São José nós viremos, e a sua casa será a casa de Nazaré, e o meu filho Jesus, diziam Nossa Senhora e São José, e o meu filho Jesus estará na sua casa, sempre, quando um pai ou uma mãe cedem o seu filho, para ser um consagrado, um religioso, um sacerdote, o próprio Jesus Cristo vem, e permanece nessa casa, e faz dessa casa a sua casa, a casa de Nazaré, então você pai, você mãe, que está sentindo isso no coração, faça essa entrega e diga para Jesus, Jesus, se o Senhor chamar o meu filho, se o Senhor chamar a minha filha, eu não vou me opor, porque eu sei que o Senhor vai estar comigo, e ainda, enquanto a Rosana falava dos pais abençoar os filhos, muitos pais, homens, eram tocados, e o Espírito Santo lhes lembrava, faz quanto tempo que eu não abençoo o meu filho, eu não ensinei o meu filho a pedir a bênção, e nem me acostumei a abençoar o meu filho, e muitos homens, pais, se sentem hoje envergonhados, de abençoar o seu próprio filho, por ele já ser um adulto, um varão barbado, como se diz, e você fica envergonhado, o Espírito Santo lhe inspirava, mas o Espírito Santo lhe dizia, ainda há tempo, de você abençoar o seu filho, de você dizer, Deus te abençoe, Deus te acompanhe, a Virgem Maria te abençoe, a Virgem Maria te acompanhe, e ensinar mesmo o seu filho, um varão barbado, a abençoá-lo, para que ele possa abençoar os seus filhos também no futuro, em nome do Senhor. Eu completo ainda aquilo que o irmão Manuel Maria dizia, Deus falava no meu coração daquela cidade na Itália, irmão, que os pais se juntaram para rezar pelas vocações, e os pais foram ousados e maduros na fé, e pediram, Senhor, que pelo menos um religioso ou sacerdote saia da minha casa. E por isso foi a cidade, uma cidadezinha de interior, gente, que saiu centenas de vocações, porque os pais pediram. Eu arrepio até de dizer isso, porque em muitos corações Deus está dizendo, peça a Deus, para que um filho seu, pelo menos, se consagre totalmente ao Senhor, mas peça em segredo, não precisa falar nada com os seus filhos, peça em segredo, e eu conto esse segredo, a minha mãe fazia isso, mas só me contou, depois que eu disse, estou indo, viu mãe? Ela disse, eu já sabia, eu pedia que o meu filho fosse feliz, fazendo a vontade de Deus, mas ela sentia que a vontade de Deus para mim era essa, nunca me influenciou para isso, mas Deus ouviu a sua oração, por isso muitos pais e mães estão sendo chamados agora, não só de aceitar, mas de pedir ao Senhor esta graça. Eu, hoje, eu queria testemunhar aqui, hoje, enquanto eu estava no aeroporto de São Paulo, um caos total, voos cancelados e tudo mais, as pessoas começaram a ficar tumultuadas, depois de um tempo, veio uma senhorinha, daqui de Fortaleza, Dona Maria de Lourdes, ela chegou com o tercinho na mão, falei, essa é das minhas, com o tercinho na mão, veio chegando assim do meu lado, será que a senhora podia, eu estava sentadinha bem no cantinho, perto da porta, eu estou meio cansadinha, não, senhora, senta aqui, quando eu fui levantar, um jovem, não, deixa que ela senta aqui, aí o jovem saiu, aí eu fiquei conversando, ela estava vindo, de Cachoeira Paulista, que o filho dela, Francisco, Fábio, acho que é isso, se ordenou o diácono, e daqui a seis meses vai ser sacerdote, e ela estava tão feliz, ela me contando, que ela estava nessa ordenação diaconal, e que ela tinha entregado o filho dela para Nossa Senhora, e que Nossa Senhora fez obra nova dentro do coração dele, porque entregou ele para Jesus, ela disse, ele é de Nossa Senhora, ele é de Jesus, e eu quero dizer para você, o teu filho também, é de Nossa Senhora, a tua filha, aquela filha rebelde, me veio muito isso, sabe, aquela filha que se veste de preto, é isso que me vem, o Senhor, eu quero dizer para você agora, não tenha medos não, não tenha medo, não se preocupe, porque logo, porque a tua filha me pertence, e logo você vai ver, as maravilhas, que eu já estou fazendo na vida dela, que eu já faço na vida dela, você verá, não se preocupe, e eu como eu falei do meu filho, eu também não me preocupo, eu já entreguei para Jesus, e eu sei que aquela sementinha já está lá dentro, está crescendo, e no tempo certo, os meus olhos também vão ver muita coisa, eu tenho fé, assim como na minha vida, na sua também. que sinal forte, Rosana. que sinal forte, Obrigado.